Não é novidade pra ninguém que muitas pessoas estão falando que a carreira do Neymar Júnior já era depois de uma lesão muito grave pela seleção brasileira, que o deixou de fora de campo por mais de seis meses. Inclusive, muita gente tá falando que ele é aposentado, já era, acabou a carreira dele. Acontece que, no último Paulistão aí, entre Santos e Corinthians, uma partida, ele apareceu lá no estádio e ele foi ovacionado. E, mano, é fácil de notar como ele se sente muito bem lá no Santos. E aí, eu pergunto pra vocês, e se o Neymar voltasse pro Santos ainda hoje, na Série B? Será que ele solucionaria, levaria o Santos a ser campeão aí da Série B? E quem sabe, na Série A, na temporada seguinte, é o que a gente vai ver hoje, aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no jogo e transferir o Neymar do Al-Hilal para o Santos. E isso a gente acabou de fazer já, pronto, Neymar foi transferido. E o mais legal é que aqui, nesse patch do FIFA Mania, ele tem todas as faces dos técnicos atualizadas e nós vamos assumir o Santos. Inclusive, aqui, da Série B, o Fábio Carilli. E tá aí, ó, essa é a skin do Carilli. Ficou parecido, mano? Vamos lá, vamos assumir o Santos. A princípio, eu vou simular só a primeira temporada da Série B. E caso vocês queiram um segundo episódio simulando o Neymar, quem sabe a gente subir pra Série A, não sei, né? Jogando a Série A do Brasileirão hoje, no dia de hoje, comentem que aí eu trago. E, obviamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao assumir o Santos é trazer o Neymar aqui do banco de reservas e colocar ele como titular, não tem como, né? E, na moral, acho que vocês concordam comigo que o Neymar vai amassar aqui na Série B. O objetivo, vamos colocar uns objetivos aqui? Ó, eu aposto, comenta aí quantos gols ele vai fazer. Eu acho que ele vai ser o artilheiro do campeonato com 35 gols do Brasileirão. Vai ganhar o Campeonato Paulista e a Série B. E eu acho que é só isso que o Santos disputa, porque nem Copa do Brasil ele vai disputar esse ano. E esse é o time que a gente vai jogar aqui o campeonato. E lembrando que a gente vai começar pelo Paulistão e depois vamos para a Série B do Brasileirão. Mano, já pensou o Neymar jogando a Série B do Brasileirão? Que loucura que seria, velho? E esse é o nosso grupo do Paulistão, não é um grupo fácil. Os principais destaques são o São Paulo e o Bragantino. Vamos pular, então, pro final da fase de grupos aqui do Paulistão, que é no dia 11 de março. Vamos dar uma olhada por cima aqui no calendário, já simulei tudo. Contra o Bragantino ganhamos, contra o Ituano ganhamos, Ponte Preta ganhamos. Contra o Louvorizontino ganhamos e contra o São Paulo empatamos. Com certeza passamos de fase, mas vamos dar uma olhada na fase de grupos. E já conseguimos ver que a próxima etapa é contra o Mirassol. Na fase de grupos finalizamos com 13 pontos em primeiro lugar ali à frente do São Paulo, inclusive. E no Paulistão, pra mim é surpresa, o Neymar não é artilheiro. Mas apenas um gol atrás do artilheiro atual, que é o Gustavo França do Guarani. O Neymar tá com 3 gols só. Em assistências, ele também tá brilhando, brigando ali. Tá empatado com o líder de assistências, que é o segundo... Ele tá ali em quinto lugar com 2 gols, mas a maior galera tá com 2 assistências. Então, tudo bem. Tá aí, molecada. Esses são os confrontos. Teremos um São Paulo e o Palmeiras. E olha que São Paulo e o Palmeiras sempre é jogão. Santos e Mirassol. Bragantino e Guarani. Corinthians e Ponte Preta. E a gente já tem notícia aí. Neymar Júnior ganha confiança no Santos. É, mano. Mano, ia ser muito louco ver ele. Simulação rápida contra o Mirassol e ganhamos 3x2 com o gol de Marcos Leonardo. Ah, o Marcos Leonardo ainda tá aqui nessa atualização. E uma assistência... Ah, o Neymar saiu aos 45. Será que ele lesionou? E Jean Lucas também fez o gol, tá? E tá aí os resultados. O Palmeiras vai eliminando o São Paulo. Corinthians vai se classificando. Guarani elimina o Bragantino. E o Santos passa, que foi a gente, né? Ah, e olha o que eu notei, molecada. Ele tava jogando de ME fora de posição. Vou tentar colocar o Neymar mais à frente, como ponto esquerda, pra ele sentir mais a vontade e ver se ele brilha mais ainda. E a chave da semifinal do Paulistão ficou dessa maneira aí. A gente tá dando sorte. Mas a gente precisa converter essa sorte em resultado. Então vamos simular esse jogo. E deu o Santos 2x1. Neymar fez o primeiro gol e o último foi Marcos Leonardo, que também tá brigando, hein, mano? E o Palmeiras chega aí à grande final junto com a gente. Mesmo resultado, 2x1 pros dois. E estamos na final contra o grande Palmeiras. E é isso, molecada. Valendo o título. Primeira final do ano que o Santos tem, primeira final do ano que o Neymar tem. E vamos ver. Vai ser jogão. Palmeiras de um lado. Jogo difícil. E já vemos ali o Neymar se brigando no começo, nos melhores momentos. Vamos dar uma olhada. Que legal essa imagem, hein, mano? Lembrando que a final do Paulistão é jogo duplo. Então vamos simular o primeiro jogo. E pelo jeito, o primeiro jogo é fora de casa. Vamos direto pro resultado. E espero que a gente saia aqui, pelo menos, com um empate. Que o jogo lá no Allianz é difícil. E 2x2. Ótimo. Agora nós vamos resolver a final do Paulistão aqui na Vila Belmira, em casa. Vamos ver. Simulação rápida. E vai da Santos. Ah, perdemos. Perdemos. Infelizmente, com o gol do Marcos Leonardo, Sanabria e Veiga fizeram pro Palmeiras. Palmeiras campeão do Campeonato Paulista. Infelizmente, nem com o Neymar a gente conseguiu. E agora, manos. Copa Betano estreia aqui na Copa do Brasil. Mas nós vamos pular para um momento mais interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Série B do Brasileirão acaba no dia 25 de dezembro, ou também conhecido como Natal. Vamos, então, pular para a metade da temporada. Vamos pular lá para setembro. Vai, dia 30 de setembro. Vamos ver como é que vai ser o desempenho nessa meia temporada. Simulamos. E, cara, só pelo esse mês aí a gente já consegue ver que teve um monte de vitórias. Eu espero que tenha sido assim também na Copa do Brasil. Aqui na Copa do Brasil, ele está em oitavo lugar com três gols. E o artilheiro é o JP Galvão do Grêmio com sete gols. E ele está em décimo segundo lugar aqui em assistências, com apenas duas assistências em seis partidas. Mas na Série B não tem jeito, molecada. Está dando o Neymar 17 gols em 21 partidas, o que o torna o artilheiro da competição. Eu falei que ele ia fazer 30. A gente está na metade da temporada. Acho que vai dar, hein? E assistências não é ele, mas ele está brigando. Está o mesmo número de assistências do líder. Cinco assistências em 20 gols. A gente entrou na fase 3 da Copa do Brasil e ganhamos de 2x1 no agregado contra o Atlético Mineiro, eliminando eles. Nas oitavas, enfrentamos o Tom Bense, também de 3x1 passamos. E agora, como eu falei, a gente vai enfrentar o América Mineiro nas quartas de finais. Corinthians, Flamengo, Botafogo, Grêmio, Red Bull, Bragantino e Atlético Oriente estão vivos na competição. E agora vamos para a Série B. E, obviamente, a gente está na liderança e voando. Nove pontos de vantagem, jogando muita bola. E nós temos o melhor ataque disparado. Olha isso. A gente está aqui com 48 gols. E, para vocês terem noção, o segundo melhor ataque tem 34. Com certeza, influência do Neymar. E agora, então, meus manos, vamos para a final. No dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, e ver qual foi o resultado. Será que a gente consegue ser campeão da Copa do Brasil e da Série B? A gente está bem lá na Série B. Vamos dar uma olhada. Pulei, vamos simular. E, ó, fim do ano, e a gente já consegue ver aqui no nosso calendário que tivemos duas derrotas no final do campeonato. Pode ser que porque o time já tinha sido campeão e aí a gente estava mais relaxado. É o que a gente vai ver aqui, beleza? Primeira coisa que eu quero dar uma olhada é como é que foi o desempenho do Neymar se ele foi artilheiro. E sim, ele foi artilheiro com 25 gols, 5 a menos do que eu achei que ele faria. E acirrado ali o Bissoli com 23 gols, ficou em segundo lugar na vice-liderança. E nas assistências também deu o Neymar. 37 jogos e 9 assistências empatado com o Jean Lucas, também do Santos. Ele levou tanto a artilharia quanto assistências. Não é novidade para ninguém, né? Ninguém se surpreende. Agora, será que isso foi o suficiente para a Copa do Brasil ir para o Brasileirão? Na Copa do Brasil, o Flamengo foi campeão em cima do Grêmio. Onde será que a gente caiu? Vamos dar uma olhada. Primeiro olhando as quartas de finais, que é onde a gente parou da última vez que a gente deu uma olhada. 3 a 0, 6 a 1 no acumulado, no agregado, contra o América Mineiro. E na semifinal a gente caiu para o Grêmio, num agregado de 4 a 2. E aí foi a final e o Flamengo foi o grande campeão. E aqui não tinha como, né, molecada? Com o Neymar não tinha como. A gente sobrou com 14 pontos de diferença para o segundo colocado. E o melhor ataque com 84 gols. O segundo melhor ataque foi 60 gols, foi muita diferença. E a gente está classificado para a Série A do Brasileirão do ano que vem, claro. Infelizmente essas eram as únicas competições que o Santos vai ter ao longo desse ano, né? Mas eu vou tirar a curiosidade de vocês porque aqui o Flamengo dominou o Brasil. Eles foram campeões. Além da Copa do Brasil, foram campeões também do Brasileirão com 83 pontos, tá? O Corinthians ficou em segundo ali com 75. E os rebaixados foram o... Aqui, ó. Fortaleza, Vitória, Cuiabá e Juventude, mano. Olha, Vitória... Mano, o Cuiabá pela primeira vez sendo rebaixado na história do futebol. E... Ah, eu esqueci de falar, ó. Quem subiu de divisão foi a gente, o Santos campeão, óbvio. Coritiba, Ceará e Botafogo. Essa é a previsão aí do IEFC. E é isso, mano. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram do experimento, querem um outro experimento fazendo agora, já que a gente se classificou com o Neymar na Série A do Brasileirão, comenta aí, eu apoio, porque aí eu faço o segundo episódio dessa vez na Série A, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. 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 Valeu.